A apresentação dessa conferência terá duração de uma hora, sendo os 20 minutos finais destinados ao debate sobre o tema. Pedimos aos interessados em fazer perguntas que ao final da exposição se dirijam ao microfone localizado no corredor central deste auditório. Bom pessoal, boa tarde a todos novamente. O tema que eu vou falar é ideias inatas. E no momento que foi proposto aí para o professor Lodge, a fala aqui sobre esse tema, diversas elucidações começaram a surgir, porque nada melhor do que a gente ter uma tarefa para que a gente possa entender sobre aquela própria tarefa. Então me sinto aí bem premiado até com a oportunidade de estar estudando aqui, porque todo o raciocínio que eu fui tendo que fazer para entender mais o tema das ideias inatas, me começaram a me dar subsídios para entender mais também sobre o meu curso intermissivo e sobre a condição de intermissivista ressomar, que eu acho que é uma condição das mais importantes que nós temos que considerar, ainda mais se nós estamos dentro de conversos intermissivistas. Então as ideias inatas, o subtítulo que eu coloquei aqui para a apresentação é a importância da pré-ressoma para os intermissivistas. Por que a importância da pré-ressoma? Se nós estamos falando de ideias inatas, essas ideias não nasceram agora. Ou seja, então são ideias que não nasceram com a nossa, com a nossa ressoma, com o nosso renascimento. Então o próprio título já pressupõe que são ideias que nós estamos trazendo de outros momentos. Mas, como intermissivista e como conscienciólogo, eu já observo que muitas vezes nós temos a tendência em considerar que ideias inatas são ideias que vêm do curso intermissivo. Mas não são apenas as ideias que vêm do curso intermissivo. É claro que o que mais importa para a gente, ou seja, o nosso foco principal de atuação, é aquilo que nós estudamos no curso intermissivo. Mas nós não podemos desconsiderar todo o nosso passado. Nós não podemos desconsiderar, por exemplo, os nossos erros, as nossas faculdades desenvolvidas em outras vidas, e também os nossos feitos, os nossos acertos, que muitas vezes foi o que nos predispôs a estar presentes nos cursos intermissivos. Por isso que eu coloco, é a importância da pré-ressoma para os intermissivistas. E por pré-ressoma, o que nós devemos entender aqui com a apresentação? Não só o momento intermissivo anterior a essa ressoma, mas todas as outras ressomas que vieram antes desse. Ou seja, nossas vidas passadas e também o nosso período extrafísico anterior. Fica claro desse jeito, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, no decorrer das minhas falas, vocês podem ficar à vontade, levantar a mão e perguntar, que eu acho que é importante a gente seguir a minha assessora. E depois aí nós vamos abrir para perguntas também. Vamos lá. Então, pessoal, gostaria de contextualizar que eu já tive a oportunidade de apresentar dois verbetes que foram o recado evolutivo e o efeito intermissivo. E esses dois verbetes também, dentro desses verbetes, eu coloco ali o meu laboratório sobre as minhas ideias e análises. Primeiro, na condição de recado evolutivo, Por quê? Uma das questões que eu já observei diversos inversores passarem. O momento que você tem que abrir mão do seu grupo inicial de convívio nessa dimensão e tem que adentrar o seu grupo evolutivo. E eu considero esses momentos mais críticos por tempo de civis. Por quê? Nós ressomamos num grupo, grupo familiar, que é grupo caro. Você vai para a escola, você encontra amigos do passado, você encontra pessoas onde aquele relacionamento incita em você muitas vezes instintos de outras vidas. E lembrando que todos nós nascemos aqui como bichos, né? Nós somos bichos nessa dimensão. E, em determinado momento, a pessoa precisa colocar o pé no freio e dizer, mas eu preciso mudar. E esse é o momento crucial porque no momento que ela dizia eu preciso mudar, é sinal que o curso intermissivo está começando a bater na cabeça dela. E diz, olha, tem algo a mais para você fazer. Você não nasceu para passear. Isso aí é uma condição dos seus amigos. Isso é uma condição, muitas vezes, do seu grupo familiar. Mas o seu caso é diferente porque você é intermissivista. Então, isso me motivou a escrever o vermelho recado do último, que é o momento que nós temos que parar, abrir mão de determinado grupo, centrar na auto-pesquisa para encontrar o novo grupo evolutivo. E também a condição do efeito intermissivo, que depois que a pessoa dá esse passo, ela se posiciona e diz, eu vou assumir a minha programação distencial e o meu curso intermissivo, Esses efeitos do curso intermissivo começam a surgir cada vez com mais força. E isso aí suscita diversas experiências que vão, então, acabar confirmando ao longo do tempo para a pessoa que ela passou realmente pelo curso intermissivo. Então, o objetivo aqui do trabalho é demonstrar que as ideias inatas são um fato. E essas ideias inatas não são um fato simplesmente das pessoas que têm a consciência das ideias inatas. Mesmo se você acha que você ainda não teve nenhuma ideia inata, eu confirmo para você, todos nós aqui temos ideias inatas. Todos nós nascemos sabendo sim. Aquela máxima de que ninguém nasce sabendo é errada, é a maior furada que existe na dimensão ultrafísica. Todos nós nascemos sabendo. Então, o objetivo, através aqui da minha apresentação, é demonstrar de maneira lógica que essas ideias inatas elas ocorrem para o público. E como é que eu fiz isso? Primeiro, observei o que as ideias inatas já causaram na minha manifestação até hoje. Fiz uma análise desse balanço, lembrando que ideias inatas, como já falei para vocês, elas podem ser no curso intermissivo, podem ser de outras vidas, e podem ser em momentos que não são positivos. E uma consulta na bibliografia que já existe, basicamente, é a questão da bibliografia concepciológica, também que se governa na concepciologia, que é a fonte mais direta que nós temos de consultas sobre esse tema. e a estrutura da apresentação. Então, a apresentação está baseada em dois pilares. Primeiro, a questão própria das ideias inatas, ou seja, vou colocar aqui uma definição para clarear o tema e vou explorar um pouco o que são as ideias inatas através de uma classificação e depois vou colocar algumas correlações, ou seja, vou fazer correlações das ideias inatas para que a gente possa chamar o tema para a nossa experiência pessoal. Então, vamos lá para a definição. A ideia inata é o conhecimento adquirido pela consciência. Dois pontos. É o conhecimento adquirido pela consciência. Em momento evolutivo diferente do atual. Então, vejam, não estou classificando esse conhecimento. Eu estou falando que é um conhecimento. seja em ressomas ou em ressomas anteriores ou no período intermissivo. E essas ideias inatas, então, se manifestam na atual vida e transgênica. O sinônimo é o gênero pensêntico. O verbez, já existe um verbez na história, na psicologia, que o sinônimo é ideia inata. É o verbez que a gente tem sempre. Vale a pena aí todos checar. E a acumulação para a genética sobre a genética. O que eu quero dizer é isso? Que o fato das ideias inatas se manifestarem significa que existe uma acumulação da para a genética sobre a genética. À medida que nós ressomamos e dessomamos, determinados padrões de conhecimento ficam aí grafados na nossa para a genética. E essa para a genética, então, vai se manifestar cada vez mais na nossa próxima genética, considerando as ciclas multiresistenciais. A classificação que eu coloquei aqui, pessoal, de ideias inatas foi o seguinte. Elas podem ser de existências físicas prévias ou existências físicas anteriores ou intermissivas. Intermissivas aqui, por favor, não entendam o que é do curso intermissivo. Mas pode ser ou do curso intermissivo ou simplesmente da intermissão. Considerando aí que nós já tivemos intermissão com curso intermissivo e intermissão sem curso intermissivo. E elas, tanto das existências físicas quanto da intermissão, podem ser positivas ou negativas ou evolutivas ou stagnantes. Essas ideias. O que que vai contar é a nossa sintonia. Qual a ideia inata chama mais a nossa atenção? Qual a ideia inata minha que já é parte do meu capital de conhecimentos eu me afirmizo mais? aqui eu vou falar agora das existências físicas prévias. Ou seja, desse tipo de ideia inata específica. A ideia inata das existências físicas prévias. Então, a definição são ideias fixadas no paracéreo originadas em vida intrafísica prévia. Fica claro, pessoal? Acho que a definição está bem clara, né? Então, é uma ideia que foi fixada no paracéreo, seja por repetição das experiências, seja por ter sido um fato marcante que a pessoa chamou muito a atenção da pessoa e fixou, então, uma determinada vida, você teve uma experiência, aquilo fixou na tua ou na memória e você vai trazendo essa experiência ao longo das suas próximas vidas. E dentro dessa ideia inata ela pode ser classificada em alguns tipos. Coloquei três tipos específicos começando com o RK. Então, são ideias inatas de existências prévias baseadas em reflexões pessoais. Então, depois até vou mostrar algumas imagens para a gente poder ilustrar porque como a gente tem várias classificações às vezes fica difícil da gente usar mais. Veja, é uma ideia inata do ponto de vista egocárnico que a gente pode entender. Às vezes aquela consciência que a partir da sua própria autoreflexão conseguiu achar uma solução para o problema ser limitado. Dentro de um contexto de uma sociedade ela poderia ter diversos problemas a serem enfrentados na vida intrafísica e a partir de uma reflexão pessoal ou seja quem manda testando a mesa ela conseguiu achar uma solução. E isso fez a diferença toda naquela vida intrafísica específica dela. E muitas vezes foi aquele posicionamento que fez ela entrar no curso específico. Pessoal íntimo. Então é uma conclusão sobre determinado posicionamento. Depois baseando-se nas vidas anteriores nós temos um tipo de ideia inata que pode ser grupo cargo. O que que é? O resultado de uma vivência em grupo. Experiências marcantes em grupo. Então são ideias que a partir da convivência em grupo como a sala da nossa tribo do nosso feudo nas nossas famílias anteriores são ideias que foram surgindo nesse contexto nesse relacionamento que ajudaram a pessoa de determinada forma. Então foram experiências marcantes relacionadas com demais pessoas. E também pode ter uma ideia inata que vem de uma existência anterior e ela tem uma base policármica que é uma fixação de experiências assistenciais agora. Então nós saímos de uma resolução textual vamos para uma resolução grupal e partimos para uma resolução assistencial que envolve um grupo de consciências maior policármica ou seja é o saldo assistencial na manifestação pessoal o livre trânsito é aquela construção da consciência quando ela consegue acessar determinado grupo evolutivo onde ela presta uma assistência específica e ela acaba se atimizando com esse grupo então ela tem trânsito dentro desse grupo por exemplo vamos pegar um exemplo aqui alguns exemplos nós temos na CC às vezes aquela pessoa ela teve uma vida intelectual muito intensa no passado e hoje dentro do grupo intelectual intrafísico a pessoa consegue conviver bem com esse grupo ela é bem recebida ela é muitas vezes tida como uma pessoa que sem ter experiências dentro daquele grupo nessa vida é bem reconhecida mas ela não tem uma experiência dessa vida uma experiência de uma vida passada só que como as consciências estão se reencontrando então veja se eu ajudei uma pessoa na vida passada aquilo muitas vezes ficou grafado no paracéreo dela no momento que nós nos reencontrarmos é natural que aquela consciência me reconheça e que eu reconheça ela e assim se eu fui ajudado por uma consciência ou por um grupo de consciência é natural que no momento que eu adejo esse grupo de consciências já haja um reconhecimento isso que nós estamos considerando as vidas passadas então aqui ficam as três as três dimensões de ideias inatas que podem vir de vidas passadas e agora eu vou colocar algumas imagens para a gente poder ilustrar o que é que eu quis dizer com esses três tipos primeiro resumo então experiências marcantes pessoal elas realmente marcam certo porque aqui o português está bem fixado para a gente entender então as experiências marcantes elas vão marcar na paragenética de todos nós a manifestação do passado é um fato que pode ser observado só depende do nosso empenho e da nossa aí percuciência da nossa cuidar e analisar esses fatos se nós tivermos lucidez e atenção e eu até colocaria mais uma palavra paciência como o Guilherme colocou paciência em nos observarmos e entendermos o contexto que nós estamos envolvidos nós vamos saber aproveitar essas ideias que vem do passado sejam elas de positivo positivo ou de positivo negativo por que eu estou tendo que dizer isso? porque as vezes a pessoa teve uma experiência ruim do passado ela aproveita essa experiência ruim do não emitido então a lucidez a atenção e a paciência vai fazer com que todas essas ideias que muitas vezes vem pelo instinto venha na nossa no íntimo da nossa manifestação diária elas sejam bem aproveitadas então o fato marcante no intrafísico ele vai gerar uma repercussão que ela é multi-existencial e vai gerar como consequência dessa repercussão multi-existencial um aprendizado se a pessoa conseguir entender ali a caminhada que ela vem ter durante as vidas intrafísicas aqui eu compartilhotei a vida intrafísica mas a gente tem que lembrar que há um realizamento intrafísico o extrafísico intrafísico então aqui um exemplo pessoal que eu achei claro que é uma ilustração mas um tipo de rememoração é o card então vamos ver aqui a imagem está um pouco escura mas nós temos aqui um navegador bem ilustrando no passado ele tem ali um monte de madeira e ele está sendo auxiliado com uma consciência ou seja o que a imagem nos mostra é que há uma tempestade envolvida e esse navegador aparece sozinho e então aparece uma consciência coloca a mão nos ombros dele e começa a orientar o caminho então veja muitas vezes aqui criando uma situação hipotética essa consciência estava com a dessorada estava numa situação completa de desespero e uma abertura extrafísica ou seja o parapsiquismo atuando na personalidade dela fez com que chegasse aqui uma consciência amparadora e demonstrasse para ela vai por esse caminho até que você vai sair da tempestade e vai se salvar isso faz com que é consciente com que essa consciência viva em determinado tempo então vamos pensar qual a importância desse fato que nós podemos considerar para o sí na próxima ressona da consciência na próxima ressona dessa consciência fica aí o caso e aqui uma outra questão né então numa nova ressona esse fato foi tão marcante que a consciência nasce ali então renasce com uma vontade doida de navegar aquilo foi muito gostoso ela viu o parador o parador colocou a mão no ombro dela mostrou para ela o caminho ela sei lá levou um mantimento salvou uma ilha seja lá o que for e aquilo marcou como um fato agradável para ela então ela ressona e hoje nós temos aí barcos com GPS veleiros ultramodernos não está mais naquela condição de madeira das carabelas e é como assim passa a navegar em meio das geleiras sem se machucar sem nenhum tipo de acidente de percurso mais sério então mostra aqui também né a consciência solitária no meio das geleiras rememorando incitamente aquilo que ela já viveu no passado e é isso que acontece com a gente do ponto de vista emocional nós estamos a todo momento vivendo a nossa vida rememorando instintivamente situações que nós já vivemos no passado então esse é do ponto de vista ego-carb ponto de vista grupo-carb nós temos aqui um xamã esse xamã está evocando então os deuses para que salve um companheiro dele que está ali acabado e existe também o auxílio uma enfermeira intrafísica o xamã evoca os operadores para que venham ajudem ele trabalhem com a energia e salvem a companheira dele que está acabada e está prestes a morrer isso que a imagem nos passa então vejam quantos de nós aqui já não passamos por uma situação dessa quantos índios do passado nós não temos na CCCI quantos curandeiros já não passaram por aqui muitas vezes aparecem ainda hoje querendo curar 22 pessoas sem ser médico e aí vem o médico do presente que está ali cuidando da menina com o maior carinho manifestando uma faculdade já aprendida em outras vidas do exercício da medicina do exercício da cura e uma condição fora e cálida aqui é a representação do escritor então essa imagem eu tirei do filme do Nostradamus para quem já viu vai lembrar então ele está ali escrevendo algo solitariamente mas algo que vai ficar marcado para a história algo que vai contar muito para as gerações posteriores e para o seu auto revezamento pessoal e aí nós temos o professor Valvia está aqui no monociclo com todos os seus papéis e quantos de nós já não viram essa cena devem estar ali compenetrado estudando e se dedicando a ajudar as consciências através do processo da escrita então vejam tudo vem passar então isso vem demonstrar que as nossas vivências intrafísicas elas contam de uma maneira para aquilo que nós somos hoje ou seja elas contam no passado para aquilo que nós somos hoje por isso quanto melhor nós tivermos dando os passos daqui para frente melhor nós vamos estar preparando também as nossas próximas vidas tudo bem até aqui pessoal vamos passar agora para as ideias inatas do ponto de vista intermissivo então são ideias surgidas a partir de experiências no curso intermissivo ou simplesmente na intermissão certo elas podem ser de duas fontes específicas que foram as fontes que eu achei mais lógicas analisando e pensando sobre a nossa intermissão podem ser disciplinas ou seja aulas do curso intermissivo teórico e práticas muito falada aqui pelo professor então são as aulas que nós tivemos lá fomos aceitos no curso intermissivo tivemos convivendo com os professores e há uma orientação de pesquisa uma orientação para a pedagógica dentro do curso intermissivo e isso com tudo de ficar marcado para a próxima vida e temos também a questão da coabitação ou seja são ideias geradas a partir do convívio na comunéx então aquela pessoa que muitas vezes pensa que ela não é intermissivista mas ela pode ter uma ideia inata que foi gerada no convívio seu dentro da comunéx total são pessoas que você encontrou na comunéx experiências que tiveram ali dentro do processo grupal visitas encontros assistências quem disse o pessoal intermissivo que faz assistência para isso vamos lembrar muitas vezes existem consciexes que podem auxiliar até nós mesmos quando vamos auxiliar no nosso início de vida não é comparador do que nos temos que eram consciências que estavam ali mais predispostas a nos auxiliar naquele momento e nós da mesma forma então essas duas fontes dentro das ideias nas intermissivas nós podemos ter a questão das disciplinas do curso intermissivo e simplesmente da coabitação seja em curso intermissivo ou seja fora do curso intermissivo essas ideias elas têm uma remuneração útil para a coerce eu acho que isso é um pouco pacífico entre todos nós e eu tracei alguns exemplos aqui do que são essas o que eu imagino que sejam essas ideias vindas do nosso período intermissivo algumas já pude experimentar e outras eu vejo que existe uma linha lógica de raciocínio que pode nos tomar como exemplo então por exemplo pessoal vamos pensar a nossa nossa última de soma às vezes a pessoa de somou muitas vezes prematuramente e ela chega na extrafísica e sofre aquele impacto puxa vida ela se teve sem mais uma podia ter vivido lá 90 anos e vivi 30 e isso vai causar uma repercussão extrafísica aquela volta no intermissivo a recobração ou a rememoração da lucidez na extrafísica mostrando que a pessoa muitas vezes tinha uma programação para cumprir e era puro descuido acabou dessomando e deixou ali os companheiros fazendo cumprir na prox solitária então isso gera uma repercussão na consiga na consiga no caso que muitas vezes essa esse sentimento de frustração vai ser levado para a próxima vida e no momento que ela ressomar ela vai dizer bom aquilo que eu passei na minha última intermissão eu não quero mais passar toda aquele aquela frustração vivida por mim e observar que os meus companheiros foram deixados no intermissivo sem eu cumprir minha parte isso eu não vou mais me permitir que aconteça então é um exemplo de rememoração de ideia inata no intermissivo que pode surgir para a consiga ressomada hoje uma outra questão euforex ou seja a fixação do bem-estar do complexo consiga foi completista cumpriu a supernovação existencial chegou do intrafísico no extrafísico foi bem recepcionada os amparadores estão lá utilizando quando ela ela consegue observar através de uma visão padronômica todo o trabalho que foi realizado aquela energia euforex começa a dar euforia extrafísica que vai fixar dentro daquela lógica das ideias inatas fixar o paracérebro e fixar a sua paragenética que vai ser levada para a próxima vida extrafísica ou o amelex que fica aqui próximo do caso da última pessoa é uma frustração vivenciada que a pessoa vai querer evitar na sua próxima vida extrafísica outra questão o grupo identificação dos amigos evolutivos com o intrafísico vocês não acham que o fato de nós muitas vezes olharmos para alguma pessoa e dizer mas eu simpatizo com essa pessoa vocês não acham que isso em si já não é uma ideia inata da onde você reconhece da onde você está vendo que aquela pessoa é uma pessoa simpática às vezes você não viu isso aí você chega perto da pessoa você se sente bem você começa a conversar você observa que as pessoas têm diversos pontos em comum então eu considero que esse tipo de rememoração é uma rememoração grupal de uma ideia inata que foi gerada muitas vezes em vida ou muitas vezes na interdição pode ser também mais alguns exemplos a parapsicotécnica lucidez quanto ao balanço de vidas passadas então a condição a pessoa resoma e muitas vezes ela tem a plena certeza do que ela vivenciou em vidas passadas e que ela tem que vivenciar nessa vida ou que ela não tem mais que vivenciar nessa vida quem passou pela parapsicotécnica então vai ter uma lucidez grande dentro daquelas condições das cláusulas que ela deve cumprir para cumprir a programação existencial nessa vida ou até mesmo uma rememoração e fixação das orientações do evoluciólogo essa é boa então a pessoa teve uma entrevista com o evoluciólogo antes de ressomar o evoluciólogo deu ali as direções e no momento da ressom então aquilo fica gravado e esse é o caso pessoal que veja ao longo da vida da física isso vai surgir inevitavelmente para todos nós à medida que nós vamos entrando na linha da nossa programação existencial a tendência é que essa rememoração dos revoluciólogos dos revoluciólogos que nos orientou e entrou na nossa programação existencial elas devem surgir porque você está ganhando mais lucidez existe um investimento na auto-pesquisa e na interassistencialidade então é natural é processo natural não é que um aparador vai chegar perto da gente vai abrir nossa cabeça vai colocar uma ideia vai fazer de quebrar não é o processo natural de desenvolvimento da nossa própria personalidade da nossa própria personalidade multisistencial muitas vezes algumas cláusulas a rememoração então de cláusulas sépticas da proex cláusulas que marcaram aquilo você tem que cumprir então a pessoa nasce já sabendo que deve cumprir algo e a despedida fixação do estado consciencial da despedida do intermissivo para ressono foi lá o curso intermissivo vamos imaginar assim uma questão hipotética curso intermissivo tem o tempo de uma universidade de uma faculdade quatro anos cinco anos pessoal lá passou cinco anos do ponto de vista intrafísico no curso intermissivo aquilo que nós fazemos existe lá toda a coça de grau a pessoa recebe um caduto e no curso intermissivo o que a gente recebeu recebeu o passaporte para ressonar se preparou agora vai ter que compreender então veja é um momento também crucial que a pessoa muitas vezes pode nascer com esse sentimento esse sentimento da despedida ela deu tchau para as pessoas ela muitas vezes pode ter entendido quem era o operador guia permanecer com ela durante a próxima vida e ela resume então com aquela sensação nítida de estar ali de ter que cumprir algo que é mais elevado relacionado ao curso intermissivo agora veja com tudo isso que eu falei efetivamente o que é rememorar rememorar você lembrar do nome do teu professor do curso intermissivo é você lembrar do nome da comunex que você estava aqui vendo é lembrada a localização para geográfica dessa comunex eu vejo que pode até ser mas o mais importante para mim não é isso o mais importante para mim são as sensações as sensações que nós temos na nossa vida cotidiana as intuições o que eu sinto como consciência que vai me remeter às minhas ideias natas intermissivas também os sentimentos o sentimento que fica mais marcado para as pessoas dentro do seu desenvolvimento desde quando ela era criança até o momento que ela é mais adulta quais são os sentimentos que permeiam as relações grupais de vocês muitas vezes esses sentimentos eles foram citados eles foram estudados eles foram trabalhar e as próprias ideias inatas então são ideias que vem para a pessoa muitas vezes sem nexo causal com esta vida intrapísica mas que surgiram na intervenção ou numa vida humana passada agora como rememorar dentro da minha experiência eu pude observar que determinados padrões de manifestação podem ter uma lógica para ajudar a gente nessa remuneração a autopesquisa lúcida ela vai ampliar então a nossa manifestação das ideias provenientes do curso de intervenção sem autopesquisa nós não vamos achar nem o i da ideia em nada porque é na autopesquisa que nós vamos conseguir identificar o que vem dessa vida e o que vem de outra vida na intervenção segundo ponto a aplicação da assistencialidade vai promover situações similares às estudadas no curso de intervenção então veja nós sabemos aí pelos estudos da proexologia que uma programação existencial avançada que não é mais a programação existencial distintiva ela tem como base a interassistencialidade e se eu aplico essa interassistencialidade aqui no ultrafísico consequentemente eu vou começar a evocar o que fazia no curso de intervenção eu vou começar a evocar muitas vezes o feito que me fez ir com os termos de uma vida passada então isso vai fazer com que a minha memória comece a florar mais a memória daquelas pessoas que se envolvem com isso vai então virador inevitavelmente terceiro ponto amplia-se assim a abertura das ideias deparadores suscitando na consinta rememoração dos termos então aqui eu fiz uma sequência de três pontos que vão ajudar a gente nessa rememoração primeiro interesse pelo autoconhecimento sem interesse pelo autoconhecimento como eu já disse nós não vamos achar as nossas ideias ináteis segundo ponto assistencialidade evocando as instruções do curso de intervenção então nós somos instruídos para agir de determinada maneira ou seja nós entendemos nós recebemos ideias do que é mais assistencial e como é a melhor forma de agir com os nossos pais é que o intrafismo para cumprir nossa proécie então se a gente aplica a assistencialidade nós vamos evocar essas ideias do sistema então nós vamos abrir esse espaço mental para receber essas ideias inatas de paz do sistema e agora pessoal o que nós temos que evitar para poder lembrar dessas ideias inatas primeiro estagnação a estagnação ela vai manifestar ideias instintivas sempre que nós estivermos estagnados ou seja marcando o passo do motivo a tendência é que as ideias inatas instintivas ou seja aquela que nós é do lado risco historicamente promaiões elas vão ter mais força do que as ideias inatas do curso intermissivo até a programação aqui está em nome e o segundo ponto incoerência a incoerência para os intermissivistas ela é nefasta ela vai causar uma ressaca cosmoética por quê? porque o curso intermissivo ele traz explicitações do que deve ser evitado então se nós queremos lembrar do que nós éramos como conscientes no curso intermissivo e como foi nosso pedido intermissivo nós temos que evitar esses dois pontos primeiro a estagnação e a incoerência com isso nós vamos estar com as portas abertas para poder entender mais essas rememorações então pessoal eu vou acelerar um pouco aqui nessas correlações das ideias marcas ou seja eu achei que ele teve três correlações correlações obrigado foram três tópicos específicos que eu vi que tem relação direta com esse tema que nós estamos estudando primeiro família todos nós aqui ressomamos nesse período de aceleração da história humana em famílias chave para a nossa evolução isso é de tudo que eu observei eu não vi ninguém que eu tivesse contato intrafísico hoje que eu pudesse dizer a família que você ressomou não tem nada a ver com a sua evolução e esse grupo familiar muitas vezes era um grupo familiar ainda não intermissivo não intermissivo ao contrário da Selva e das suas irmãs que estavam lá na pele do meu que são três irmãs isso é um fato inédito que eu pudesse observar que eu vou fazer tudo com a sua o grupo familiar muitas vezes ele é não intermissivo obrigado não sei não sei não sei não sei não sei não 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 então nós temos três famílias já pessoal chave você vê que o grupo está incluindo e o que acontece um choque consciencial o intermissivista recém ressomado versus componentes familiares reorganizados claro que aqui não são todos mas é natural que exista dentro do grupo familiar o normal até tem a conta se tem uma família e tem 17 membros um deles pelo menos é reorganizado então há esse choque consciencial o restringimento hidrafísico vai causar então o intermissivista uma adaptação temporária o intermissivista ressomou e ele se adapta àquele grupo porque a lucidez dele está diminuída e as rememorações não estão afloradas ainda mas à medida que a vida se desenvolve o intermissivista cresce tem novas experiências há um aumento da rememoração intermissívica e inicia-se então o choque de posturas o intermissivista querendo levar a cabo as ideias do intermissivo e muitas vezes alguns componentes do grupo familiar ali puxando aquelas ideias para um campo mais instituto e dentro do campo da família nós podemos relacionar as ideias inadas então com os dois pontos da taxologia existências anteriores e intermissíveis dentro das existências anteriores o que a família tem a ver com as nossas ideias inadas é que a família tem a ver com as nossas experiências passadas é a grupalidade do nosso passado se manifestando nessa vida e isso aí que é fonte de ideia inata mais premente mais direta do que a nossa família que nós muitas vezes tivermos aí vidas e vidas convivemos simultaneamente o trafódio passado pode ser trafado intermissivista no presente então muitas vezes aquele grupo familiar ou aquele grupo seja mais amplo que o familiar ele se uniu por um trafódio de um determinado numa determinada pessoa vamos supor aqui o rapaz até pediu um exemplo pequeno o rapaz era um índio que salvava todos da família alimentando todos porque ele era muito bom no arco-flet ele ia lá pro meio do mato matava os bichos levava pra comer conseguiu dar de comer a vida inteira pra todos da família aí ele ressoou e tem muita vontade de ser arquero então vai lá das olimpíadas começa a jogar com flecha dentro daquele contexto primitivo que é um contexto simulado então veja era um trafódio passado e se ele é bem rememorado dentro dessa vida intrafísica ele pode ser muitas vezes um trafódio se ele não for bem orientado porque o trafódio era a assistencialidade junto com a habilidade física mas ele acaba gerando um trafódio porque o grupo em que a pessoa está envolvida tem a tendência também mais extintiva então acaba gerando um trafódio do intermissilista no presente e dentro do contexto da família tem as rememorações intermissíveis também ou seja que é o aumento da inadaptabilidade o choque de posturas no momento que o intermissilista começa a rememorar o posteiro cívico isso pode causar uma inadaptabilidade dentro da família aquelas rememorações que são negativas não são rememorações extremamente positivas para a própria programação existencial mas a tendência é que gere problema dentro do grupo familiar e aí o intermissilista vai ter que ter muita paradiplomacia para poder conduzir essas ideias sem causar problemas sem causar rupturas dentro do grupo familiar porque o grupo familiar tem a referência da consciência do passado e o intermissilista no presente já é uma outra consciência é uma consciência do dado então não sei se ficou claro mas existia um grupo esse grupo ele ressom e nós estamos ressomando assim com os grupos constantemente com os nossos grupos do passado no passado nós éramos um como é que nós vamos ressomar hoje sendo outro porque nós passamos pelo curso intermissível ou muitas vezes as pessoas passaram por outras situações intrafísicas e extrafísicas que fizeram ela mudar aquela parte do grupo que ficou estaminada vai ter a tendência a puxar a pessoa para trás e aí vem a questão das ideias de nada então a sugestão é aplicar sempre essa paradiplomacia para evitar o rompimento porque no momento que nós estamos inseridos no grupo K nós temos ideias positivas nós não podemos transformar essa tendência positiva de uma tendência negativa de corte de choque do momento que há de separação se ressomamos em conjunto há uma proposta então o ideal é elevar o grupo pelo trafório através do exemplo do testófilo essa é a condição mais avançada do intermissível ele eleva o grupo familiar o grupo que seja que ele esteja envolvido mais diretamente para a condição do seu trafório respeitando sempre a manifestação de cada componente desse grupo segundo momento o grupo cardio-evolutivo aqui uma outra condição já ampliando a questão da experimentação intrafísica então o grupo cardio-evolutivo tem identificação do grupo intermissivo no intrafísico é o momento que o intermissivista já está saindo da fase extintiva e começa a encontrar que é o nosso caso o grupo da concisologia o grupo que ele estava aí se manifestando tratando antes de ressomar é o oposto da inadaptação do grupo-cármico então se havia uma inadaptação do grupo-cármico é no momento que encontra esse grupo que há uma adaptação para o cadastro-evolutivo então ele se encontra então a síndrome do estrangeiro não vai existir é na verdade há um conjunto a congregação daquele grupo aquela questão que eu falei que já deve gostar de alguém sem medo de conhecer o bem-estar pela proximidade de ideais o grupo então quando é evolutivo vai gerar crises positivas na pessoa e essas crises positivas vão ser sustentadas pela ideia inato do curso-volutivo a pessoa tem uma linha de programação o grupo gera crises evolutivas nela essas crises devem ser superadas e o que ajuda a sustentar a pessoa no grupo muitas vezes mesmo depois que vai e vem é a linha das ideias inato ou a linha da programação especial que elas propõem são criadas dentro desse grupo consciência de referência e podem ter novamente dois tipos de remuneração dentro do grupo evolutivo de existências anteriores ou seja o reconhecimento de afetos de outras vidas as pessoas se gostavam muito e acabaram se reencontrando na mesma linha na caminhada evolutiva e também compreensão de relações de admiração e discordância isso focando aí na base das vidas anteriores desde o ponto de vista intermissivo há o reencontro da turma do curso intermissivo ou seja o nosso reencontro não deixa de ser uma manifestação das nossas ideias inato como eu já falei a impulsão da prox pessoal pelo grupo coesa ou seja pela coesão de ideais de grupo e esse grupo então vai caminhar dentro do cumprimento da max prox grupal e o terceiro ponto que é a questão da certeza íntima também que pode ser observada muito nas pessoas que passaram por curso intermissivo então é uma ideia intensa adquirida em outro momento de manifestação que ficou gravada para a posteridade seja no curso intermissivo seja na intermissão ou na posteridade de outras vidas uma ocorrência a ocorrência sem experiência articulada nessa vida a certeza íntima ou a partir de uma experiência específica o que eu estou tendo que dizer com isso a certeza íntima a pessoa pode já nascer com certeza íntima ela já nasce sabendo ela não consegue identificar nessa vida aonde surgiu aquela certeza ou a pessoa pode ter uma certeza íntima que ela vai entender que é o seguinte no dia que eu encontrei fulano de tal eu tire a certeza íntima para o resto da minha vida que eu teria que fazer determinada questão então isso não deixa de ser uma manifestação aí genuína também de algo que ela já conhecia muitas vezes essa certeza íntima não tem nex com os fatos que eu estou dizendo pode falar vou propor que você não votar a pergunta e aí eu já vou finalizar e a gente volta aqui tem um exemplo pessoal todos devem conhecer o filme o campo dos sonhos que o rapaz lá começa a ouvir umas rosas ele tem uma certeza íntima que ele tem que construir um campo de beijo como não sabe por que não sabe pra que todo mundo tem ele como louco ele constrói o campo e o campo de um sucesso que não acaba tendo espero que as nossas proédias sejam assim como tudo e o grau pode variar de acordo com a personalidade do assunto esse grau de certeza íntima pode variar e aqui a gente pode ver pode variar também de acordo com o curso que está em cima o que essa certeza íntima tem a ver com existências anteriores ela pode ser uma proeza de outra existência e reverberam nesta a pessoa teve um feito deu certo no passado e ele se manifesta nessa prova aqui então a pessoa tem a certeza íntima de que ela consegue algo por quê? porque ela já fez no passado ou desejo íntimo de repetição do êxito então aquela questão dos terentes parecidas dos personalidades parecidas o Akenaton no antigo Egito constrói uma cidade aí a gente vê por exemplo o JK no Brasil constrói uma cidade também então veja existe muita relação entre a manifestação dessas duas consciências aqui uma hipótese existem vários pesquisadores muitas vezes do lado lixo que tem aquela torre de atacar com a mesma personalidade não estou afirmando isso aqui mas que as experiências são muito parecidas não então a pessoa vai lá monta uma cidade aquilo gera uma repercussão enorme e depois monta uma cidade novamente na próxima vida se tudo for aproveitado no caminho evolutivo imagino eu que os alguns sófos estão ao olho e a questão da certeza íntima com as rememorações dos termos é resultado das vivências dos cursos termos então é aquele ponto dos cursos termos que ficou isso na personalidade é uma certeza foi tão forte no curso termos que a pessoa não nasceu com a vida ou a partir do fato que incitou aquela certeza que ela teve que fazer algo ou simplesmente que algo existe que no meu caso por exemplo eu vim de uma família católica mas eu sempre tive a certeza que existia outra vida ia lá falar com o padre tentava discutir com o padre que existia outra vida e o padre dizia que não até o dia que o padre disse pra mim bom então você vai procurar o espiritismo porque aqui eu não vou te falar o contrário aí foi a grande passagem ali do momento onde a certeza íntima estava falando mais alto do que o grupo estava me falando e também pode ser resultado da própria programação existencial então a própria determinação do curso que teve sim a própria determinação do ecossólogo ali para aquela dignidade física ou seja a própria autodeterminação então o que eu falei é a certeza da vida após a morte e nesse ponto específico pessoal tem o teste que é 540 dos 700 experimentos que vale a pena conferir que fala desse ponto específico aqui do curso intermissivo e como isso pode gerar repercussões para a pessoa aqui tem uma técnica para identificação vou passar rapidamente então elencar fatos marcantes da postura pessoal cada um pode elencar alguns fatos que são marcantes buscar a origem desse conhecimento de onde vem esse fato nessa vida entre a gente você consegue achar de onde você começou onde você começou a pensar dessa forma que experiência se tornou a pensar dessa forma e se você não achar analisar a hipótese que isso é uma ideia inata ou seja essa ideia inata pode ter surgido a partir de uma experiência da física mas ela é mais ampla do que aquilo que está sendo manifestado apenas pela experiência da física então elencar fatos buscar a origem se você tem dúvida quanto a origem considere a hipótese daquilo que você sente ou seja sensações sentimentos ser a base uma ideia inata que veio de uma outra vida ou de um período de interrupção e eu desejo a todos ideias inatas que eu vou me dizer muito obrigado primeiro parabéns pela tua apresentação queria perguntar quais foram as ideias inatas que mais te aproximaram da psicologia bom primeiro que eu posso falar pra você assim sem dúvida nenhuma que me ajudou a encontrar a psicologia foi a ideia da vida após a morte dentro do contexto que eu ressouei o contexto da vida e acredito em uma vida apenas e eu tinha que ter um dedo em mim que as vidas elas continuavam não existia lógica não estaram vivos se não fosse pra continuar aí eu caminhei pro espiritismo passei um dedo pro espiritismo e depois me encontrei com os outros então isso aí foi o ponto que me chamou a atenção que eu posso dizer assim era uma ideia que eu não tinha dentro da minha experiência intrafísica nada que me fizesse que entender daquela forma que todos os impulsos que eu recebia eram de uma vida única Deus no crime e naquelas coisas da religião agora uma outra questão de ideia inata que eu posso falar pra você que tem muito a ver até com o momento atual a constitologia é a ideia inata da emancipação o que que é isso? é eu entender e que eu vejo que os impensores hoje vêm muito dessa forma que a consíria ela precisa ser emancipada do ponto de vista de um ponto de vista tal pra ela poder se manifestar sem ter rápido conhecimento então eu vi que isso essa ideia inata de eu em mim eu considero que isso seja muito específico gerou em mim profilaxias de situações que poderiam me prender nessa vida profilaxias de amizades de negócios profilaxias de atitudes que eu poderia ter tomado que trazem pra mim algum malefício do ponto de vista de ficar preso ainda nessa vida então são dois pontos que eu posso dizer que foram determinantes pra eu até chegar na concepção dessas ideias e da programação institucional que criou obrigado bom pessoal quer falar não sei não é isso não tem não tem não tem não tem não tem obrigado agradecemos ao professor Felipe aos demais conferencistas e debatedores antes de encerrarmos solicitamos que todos permaneçam ainda mais alguns institutos que sejam